Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bota, 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 tem alada Desce, desce tua cinguinha, sobe, sobe e vem na minha Desce, desce tua cinguinha, sobe, sobe e vem na minha Não me liga, como chega, bota pra lascar E de quem não mojo, pra se arrombar Botas, botas pra arombar Botas, botas, for Prela banda o o o o o o o Bota, 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 tá arrombar, é lá na puro. Bota, bota, tá arrombar, bota, bota, tá arrombar, bota, bota, tá arrombar, é lá na puro. Desce, desce sua tranguinha, sobe, sobe, vem na mão. Desce, desce sua tranguinha, sobe, sobe, vem na mão. Desce, desce sua tranguinha, sobe, vem na mão. Desce, desce sua tranguinha, sobe, vem na mão. Desce, desce sua tranguinha, sobe, vem na mão.